Estão pedindo muito pra gente ligar pra Léo Lins Putz, o Léo Lins, hein, meu É, o Léo Lins, ele tá devendo vir aqui Ele já prometeu pro Alba Isso é verdade Não, não, e depois ele voltou aqui, trocou a ideia E ele até tava pra vir aqui Depois desse negócio de ontem Feio no pânico, pediu o voto Foi ontem, né? Não, mas tem que explicar pra galera, Delares Explica aí Explica aí você aí, que eu não vi isso aí, não Cara, vocês não tão sabendo Vocês não tão sabendo das quentinhas, Alba Eu vou te explicar Quentinhas de Manaus Fala de Manaus Estava eu no... Todo mundo sabe, Aline Mineiro, ex-Paniquete Ela que já foi Paniquete, obviamente, no pânico Namora Léo Lins Certo Namora Léo Lins, tudo mais Namorada do Léo Lins Entrou na fazenda Foi lá, entrou no reality show, né? Aparentemente namorando Léo Lins Léo Lins, enquanto ela foi pra Roça Que chama Roça, né? A votação lá pra ser eliminado Ele foi no pânico, pediu o voto pra ela ficar na fazenda Emílio, pede o voto aí pra Aline ficar Isso e aquilo, beleza Até aí tudo bem E aí vazou Vazou, né? A galera pega o frame Tem as câmeras do pay-per-view da fazenda Supostamente Supostamente Aline Mineiro ia me seguir no sofá Meio que cabaninha Com o joelhinho levantado e tal Dizem Dizem Que eles estavam ali talvez se acariciando Não sei Não posso afirmar Mas aí Você já sabe, né? A noiva do MC Falta muito Ele sabe tudo A noiva do MC Soltou um tweet A noiva do MC Se pronunciou, Emílio No Twitter Se pronunciou Eu não tenho as aspas Mas foi basicamente Ah, a gente tá noiva e tudo mais Deve ser um respeito O cara tá noivo da mina E foi lá e se acariciou com a outra Ela falou Ah, é isso que eu ganho em troca Nossa, é pesado O cara foi lá e meio que chifrou a mina Então Agora você pega a rede social do Léo Lins Tá todo mundo chamando Pô, Léo Lins sou fã Rei do humor negro Agora tem que sofrer muito Tem que aguentar a barra Porque tá todo mundo chamando ele de chifrudo De cor, isso e aquilo Você já viu Vocês assistiram a cena? Lógico que é, né? Eu assisti a cena E confesso que obviamente É traição Foi logo É muito traição Com um close da Aline Mineiro Fazendo um Ah, mano Um chocalhozinho não é uma traição E É, não é uma traição Um chocalho Um chocalhozinho não é uma chacoalhada Não é uma traição Isso é um absurdo Mas foi com o pé, né? Aí é Ninja, né? Eu não sei, mano Eu não tava de voz dele dentro Tá ligado? E o cara, ele tem que ser muito ator Para não conseguir fazer uma mascara Que se faz quando recebe uma chacoalhada Tá ligado? Mas ele Ele deu uma gemidinha ali Puta, eu não vi essa parida Os caras fizeram um react Com close Não sei não Vamos mandar pro cara do Metaforando? Vamos Boa Boa ideia É, isso é um vídeo difícil Vocês tem intimidade com o Léo Lins? Tenho Porque tão muito pedindo pra gente ligar pra ele É difícil Ah, não vai Duvido que ele Ele quase nunca atende, velho É, e ainda nessa situação É muito constrangedor Muita gente deve estar procurando o Léo Lins Vai lá, tenta, Adelar Não custa nada O que me surpreende é o fato do Léo Lins ser o cara que faz humor pesado E agora, acho que pela primeira vez Geralmente o cara cancela Vão lá, xingam ele por uma piada que ele fez Mas dessa vez o jogo virou É diferente Ele está sofrendo bullying danado da galera Tipo, ferrenho mesmo Estão falando muito em cima do Léo Lins É Então, ele vai ter que aguentar E vamos ver como ele vai reverter isso E faz um textinho engraçado Um stand-up Como é que ele vai reverter essa situação, digamos que Constrangedora Bom, enquanto... Léo Lins é um cara muito inteligente Enquanto o nosso... É isso, meu amigo, ele está gravando Não está dando nem... Podemos dois pontinhos Enquanto ele tentou ligar aqui Vou pedir para a participação dos nossos ouvintes O DDD é 11-28-70-9707 Lembrando que hoje... É mais importante também, né? Hoje é a escolha da frase, velho Hoje é a escolha da frase E eu sei que os concorrentes já estão conectados Como é que vai funcionar hoje para falar com a galera? Vai conectar com o Samidana Vai ser uma bagunça Mas a gente vai fazer de uma forma honesta Ô Luquias, me manda a parcial aí De um print aí no meu celular Só para eu dar uma olhadinha O Delari vai vendo a parcial E eu peço para que vocês liguem aqui Nosso parceiro Boris Alô Quem fala? É o Guilherme Ô Guilherme Oi, Guilherme Beleza? Rapaz, eu só tenho uma coisa para dizer Para você que não conhece o curso Torno de Ouro Eu trouxe o Laurinho de Ouro Para vocês aí, velho Curso Torno de Ouro? Curso Torno de Ouro Corno de Ouro Corno de Ouro Muito bom O Morgado fez essa piada aí O curso Vai, corneio Foi? A gente passou no pão Eu não assisti o pânico hoje, mano Ô meu bom O que você achou? Você achou que foi traição, não foi? Não, cara É moderno, pô Ele falou que não podia com o homem Não com o menino Então você achou uma brecha aí, ô Guilherme Na interpretação do negócio Lógico É, pior que faz sentido Porque o MC Gui é um moleque, né? Eu não sei É, cara 27 anos, 20 e poucos anos ali Na coelha, na sua faixa É Mas a mulher Ele disse que já tem uma noiva e tal E que a mulher ficou possessa já Mandou tweet e o caramba É, tonta a mulher de deixar o brother Entrar no reality show, mano É, então E ele também, né? Você me desculpa Eu também conheço o Gui, mano Na boa, moleque, vai Gravou um milhão de vezes com a gente no pano Já foi o rolê com ele Aí você vai, pera Vou fazer a Fazenda Ficar três meses confinado Mano, tem que ter um amor próprio muito grande Pra achar que não vai fazer uma merda Mas e daí? É, dá mais a idade Mas não justifica, né? Justifica É, quer eu respeito pela pessoa Tem que ter A dúvida da idade, velho O cara é novo, mano O cara vai estar É o benefício da idade Ele é novo Tem que aprender Então você vai deixar, velho Desculpa não, mano Que nem Mas e se chamasse pro Big Brother Assim, na boa Eu tenho maturidade A Maitê se eu falo Se ela quiser Ela vai Tem uma maturidade gigante Vai porque, meu Você eu tô falando Viu? Mano, eu vou tá lá Tô lá quietinho Prova de resistência Tô ali, bonitão Jogando água na cara e tal Aí perdi e fico lá triste Aí chega a Tioca Nossa, você tá triste e tal A carne é fraca Você tem tendência A ficar mais subjetivo A ser chavecado e cair Tá ligado? Certo Então, mano Eu não acho legal Você deixar sua mina E pro rádio de show Ficar três vezes lá Com os brother Muito mais forte que você Você deixaria ela ir? Eu deixaria Mas eu falei assim Meu, na boa Vai, fica lá solteira Mas, mano Pra você viver intensamente Depois a gente troca ideia Porque, mano Ela vai tá lá bonitinha Tá, e a Maira Mãe tem uma carente Aí chega o brotherzinho lá E aí, meu E o Delaldo? O Delaldo tá lá fora lá Tanquinho absoluto Tanquinho espartano Só tem cara espartano Tanquinho espartano Ela, pô O Delaldo tá lá O Ivano nos rolezinhos Você tá aqui, ó Triste Prova do líder Não é uma regra Esse comportamento Todo mundo tem vários participantes E nem todos Os caras respeitam Conseguem uma linha O Bastião O Bastião lá O Caio Mas ele tinha uma filha pequena Que segurava ele lá, cara Mas eu tô falando o seguinte Se o cara é novo Você tem que dar o benefício Da dúvida É o seguinte, mano Você tá dentro de um lugar Preso três meses Câmera Você não faz nada Cara, seu psicológico Vai lá em cima A última coisa que você pode pedir É fidelidade da pessoa, caralho O cara já vai estar mentalmente zoado Mas se eu não me engano teve esse papo Eu também não concordo com o Delaldo Você não concorda? Você é um pau-mandado 22 anos aí Quer falar a merda aí Não, mas eu tenho direito Não, mas eu tenho direito Não, não é porque eu tenho... Não, calma lá Você é novo Qual sua idade? Qual sua idade? Quantos namorados você teve? Calma, calma lá Não é porque eu tenho 22 Quantos namorados você teve? Não é porque eu tenho 22 Quantos chifres você já tomou? Você já tomou quantos chifres? Não interessa, Delaldo Você tem que saber Quanto eu tenho Já tomei chifres Já perdoei Mas eu não concordo Porque eu sou mais jovem Você só vai concordar? Eu discordo Você gosta de pitaia? Não gosto de pitaia Você gosta de uma fruta Que você não come na sua vida? Sei lá Biri, biri Você gosta de biri, biri? Não gosto, é ruim Então você está tirando Você gosta de carne de javali? Comi duas vezes Às vezes eu gostei Você está sendo idiota Você está mentindo Você está mentindo Você é idiota Porque é o seguinte Cara, você não pode falar Até você passar, velho Então você não sabe Você tem 22 anos A vida vai te dar experiência Esse pessoal assim Pô, naquela época Eu pensava assim Agora eu penso diferente Mas o Alba Que é o cara Que tem mais experiência que eu Ele concorda com a minha opinião Alba, o que você acha? Eu concordo Mas o ponto do Delaldo Também é interessante Mas você já é velho Já aconteceu com você É, eu sei Já é velho, é foda Não é verdade que tu, viado Mas assim O problema Eu entendo Os dois pontos são bons Mas também não significa Que o moleque mais novo Também vai fazer merda Mas não é moleque A mina também, gente Pelo amor de Deus Quando eu falo mulher Eu falo mulher também Não, sim O cara é a mina Tá desenhando também Bom Se esse papinho Não vai levar Nunca leva Eu quebrei o palco O Delaldo Ele tá aí, nada Eu chamar o Emelinho Por diferentes coisas Ele não foi, velho Ainda bem Olha esse papo Só é o Delaldo Não, ia sair todo mundo Era o ex dele Sai o negócio lá Puta, é minha ex Puta, é meu ex Mentira Eu ia apagar Só pra lá Eu ia apagar Pro Delaldo E sair da água Só pra ver a tua reação Só pra barriga De uma sunga branca E o estrogobor Saudades do estrogobor Saudades do estrogobor Saudades Delaldo Falando sério Vocês estão muito cagarrega Sem porro É o contrário Não tô cagando rega É o contrário Eu tô libertando Não tem regra Palpitando com o Carminha Delário, opinião machista É, você é Não, não é machista Ele tá falando dos dois Tanto da mina Tanto da mina Quanto do cara Mas, Delário Isso aí não funciona O que você acha? Basta a sua opinião Vai lá Vai lá solteiro E depois? Depois você volta e conversa Mas é uma traição Mas a galera não perdoa Mas eu acho traição Mas a galera não vai perdoar Por isso que eu falo Por isso que eu falo Mano, o que você faz? Termina Porque vai acontecer uma traição Se você ir A chance de acontecer uma traição É muito grande É isso que eu tô falando Entendeu? Então vai Vai solteiro Então, mas aí depois volta Aí você conversa Você vê o que aconteceu Mas aí vai ser trouxa Muito legal Vocês estão cagando regra O que você acha, Bonitão? Você que tá calado É, vai lá Vai lá A Maitê falou que não me trairia O que você acha disso? Eu acho Deixa a opinião do chat aqui Deixa o Pinho falar Eu acho que assim É um nego B.O. é do casal Mas nós estamos palpitando aqui O B.O. é do casal Você se resolve É porque todo mundo tá se colocando no lugar Então você fica tentando imaginar Quando você se compromete com alguém Você tem um contrato verbal ali com a pessoa Certo? Você tem o teu contrato verbal com a pessoa O que foi acordado O que foi acordado No caso dele a gente sabe que foi acordado Uma coisa ele se ferrou Porque a mulher fez outra Mas agora cabe a ele Eu acho que ele deve tirar onda disso Porque o Léo Lins é um cara esperto Ele é esperto Ele é um marqueteiro Ele fez o marketing em cima disso Eu acho que ele vai fazer mais marketing em cima disso Esse tempo Ele não pode perder a pauta Porque a pauta tá aqui Mas assim Aquela coisa Tira onda né E quando a dor é nele Mano O cara gosta da mina Se realmente assim Se ele na interpretação dele Ele achou que foi uma trairagem Mano Assim como que você vai tirar onda Do que você tá sofrendo Porque ele deve tá chorando agora Se ele achar realmente Que foi uma mancada Ele vai tá chorando Não vai tá feliz lá fazendo bíceps Ele vai tá tá ligado Falando assim Pô mano Olha lá Ele vai ficar vendo o vídeo várias vezes Analisando Puta A gente combinou Eu Um monte de canal analisando o negócio É você ver o copo meio cheio Meio vazio Ele pode capitalizar em cima disso Eu acho que ele é um cara que capitaliza Ele é um cara que tira onda de tudo Vamos ver se ele tem sangue frio Ô não vai pra grupo não irmão Até a gente chorou E aí Tchau, tchau.